E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com o Adias 2, roguelike sensacional pra PC e multiplataformas, saiu do nada, tá no Early Access, mas na minha opinião tá mais que pronto pra ser jogado. A gente pretende jogar um pouquinho, pelo menos a primeira área do jogo, derrotar a primeira chefe pra mostrar pra vocês que legal que tá. Posteriormente eu vou fazer uma gameplay completa, num vídeo só. Vamo lá? Horte a Kronos. Tá aí a menininha. Já disse tudo né, qual que é a história, a vingança. Uma história de vingança. Ela tem um bastão. Ela tem uma tá carregado, com outra tá carregada. A música é boa, igual ao primeiro. Pouco parecida, vamos dizer, na verdade, mas... Parecida, não igual. Primeiro desacerto. Nada mais natural que tomar um desacerto antes de você... Ser derrotado. É só um feitiço, um feitiço como qualquer oito. Oito palavras. Em nome de Hades, Olimpo, aceito essa mensagem. Saiu o Apolo. Tem toda uma conversa interessante. A gente vai optar por o maior dano. Eles precisam de meu ajuda. Para craftaria, se você acredita. Estante interessante, ficou bem legal. Tem muita coisa para ser feita. Assim que a gente... Visitar... A nossa área de... Renascimento, vocês vão ver que legal. São moedas, né? A gente, posteriormente, também vai mostrar. Não sei se vale a pena... Chegar na chefe, com essas condições, tentar derrotá-la. Abre o inventório. Essas coisinhas. Isso aqui é para aumentar a mana. Não sei se vocês lembram quem já jogou. Os inimigos com HP vermelho, eles conseguem ser stunados com o ataque, né? Eles não conseguem avançar aí nos ataques. E os de HP amarelo, eles têm tipo uma blindagem. Então, tem que ter mais cuidado. Vamos enfrentar um mini-boss ou ir aqui para o mercado. É o mesmo ícone. Como a gente não tem muito gold, vamos... Olha que beleza. É muito dano, viu? Acabou a nossa... Nossa, a mana já era. Abusamos da sorte, viu? Graças a isso, estamos com um de HP. Olha só que legal. A cada acerto, sua alma, é possível aparecer uma bolinha mística. Sua corrida é causada, ao entrar em Recinso, você concentra 30 para sofrer menos dano. Vou pegar aqui o épico. Nem sempre o épico é melhor que o raro, tá? Tudo depende do seu estilo de jogo, tá? Não é uma regra, viu? Vamos atrás da frutinha. Essa frutinha tende a... ... melhorar as nossas condições já... ...adquiridas. Tá aí, ó. Inimigos com... ...HP amarelo. Eu gosto de priorizar... ...os inimigos range de primeiro. Acho mais prudente. Os ataques causam mais dano... ...sim, uma área maior. Claro que eu quero mais dano. Rapaz, não tem fim. Eu não posso recuperar aqui. Precisa pressionar. Os cães perigosos é esse daqui. Quer dizer, na primeira área, né? Não que sejam... ...não que tenham... ...realmente sejam perigosos, né? Vamos atrás de HP, que a gente tá com um de HP. Ao longo de HP, não faz nada. Tudo bem. Tudo bem. Por favor. Pronto, já é melhor que nada Atrás dessa gota As árvores Os obstáculos, não as árvores Podem ser destruídos Para aumentar o seu alcance É bem boa essa Coisa que o Poseidon dá Aqui a gente pega um negócio grátis Aqui a gente vai para o mercado Vamos para o mercado Para visitar um velho conhecido Dá para comer um trem E usar um upgrade Espuma marinha Ali já é chefe É o barqueiro Acredito que tem alguma maneira De acionar esse barqueiro Como um chefe Igual no Hades É um chefe secreto Mentora Enfim, chegou A nossa aventura vai testar a nossa paciência Atenção aí para a barriga dela Sensacional Tem fortuna mesmo A fortuna Ela cria três cópias Ela cria três cópias dela O povo tomou muito dano Ela tem meio que 3 fases Ela entrou na primeira fase A segunda né É bem certo de que vai ser difícil Eu não sou nenhum especialista em roguelike Segunda fase Ela lança esse encanto Bastante persistente por sinal Tomamos de um boneco qualquer Eu vou mostrar inicial E depois a gente vai voltar nessa chefe Mostrar aí os pontos fortes desse jogo As diferenças Muito bem Olha que bonitinho Os fantasminhas Tem um sapo que você pode fazer uma confidência pra ele Viu no que dá passar a noite fora? Aqui está o protagonista passado Que eu não lembro Meliodas eu acho Nem lembro Meliodas? Quem é esse cara? Bom Está progada O protagonista passado Uma mãe e um bebê Quem ousa perturbar meu descanso eterno Os poderes que provocam vão além da sua compreensão Bruxa Pronuncie-se Essa até que foi boa né Mel Ou meio pesada talvez Tudo bem eu te chamar de bruxa Assim Então essa fantasminha Nossa amiga Melionas é o nome do nosso personagem Está aí a recate Que é a nossa mestra Melinói Melinói Aqui nós temos esse negócio que está Ainda está fechado Mas através disso aqui Você encontra itens Nas áreas Enterrados O lugar engarimpando E depois usa para Gerar receitas Que aumenta o número de NPCs Aqui dessa área Assim como acesso a novas lugares Tem essa menina nêmesis Que ela aparece eventualmente Com desafios Odisseu Até agora Não sei o que Odisseu faz O Hypnus Nesse jogo ele só dorme E aqui É um negócio importante Tem um altar Ela tem Doze pontos Para Habilitar essas cartinhas Que te deixam Mais forte Dano caçadora Ganhe mais HP Com menos de cem por cento Seu ataque seu especial Aumenta um dano Eu já gastei tudo Bom Aí você consegue equipar As cartas Para te deixar mais forte E conforme você consegue Aumentar esse número de pontos E o número de cartas Não é só isso de carta É só uma coisa inicial Aqui tem as armas E aqui tem os itens De encontrar Materiais para a cartaria O Skelemiel está de volta Para você testar Seu equipamento Aqui dá para ver as craftarias Você juntando 15 pratos Consegue eliminar o machado Chama Essa brasa você encontra Derrotando a chefe Por aí vai Vou refazer tudo Se tiver alguma novidade Eu vou colocar aí No meio da gameplay Se não tiver A gente vai direto Para a chefe Só mostrar a Demeter Especiais Causam mais dano E congelamento Não agir por um segundo Aumenta A sua magia Vocês podem ver O nosso HP está maior Aqui ó A gente não tem ferramenta Mas aqui é uma jazida de prata Usada para craftarias Eu acho que foi interessante Não é só uma moeda Agora tem algo interessante Tem algumas áreas Com NPCs Que vão te dar um prêmio Olha que legal Florinha para colher Esse fantasma também dá para Vamos dar uma atenção Para essa arainha Uma arainha nascida Silk song confirmada Ela canta né O que faz aqui Além de pisotear Todas as minhas teias Claro Ah relaxa bobinha Cedo eu sempre Posso fazer mais Já você nem sempre Eu posso ver Ah o Herakine Sinto muito por isso Acho que nós vamos Nos ver com mais frequência Daqui para frente A minha missão começou Bom O importante é que a Herakine Ela te dá Um trágico Então você vai ter tipo Um escudo E além do escudo Enquanto ele Sobreviver Você ganha um recurso Então Vou pegar o maior escudo Tentar aumentar a força Da minha arma Então estamos de volta Aqui na porta Da chefe Muito mais forte Porque da primeira vez Vamos ver se a gente Dá conta Eu acho que é possível Eu acho que é possível Ela faz Não Olha agora Na muna Vamos com calma. Ebrou meio escuro, e agora? Eu não diria que não demos sorte. Segunda fase, eu desviei, mas eu vou mostrar aqui bonitinho. Ela vira um carneirinho. Mas é só por um tempo. Já já a gente... Pronto. Esse ataque vai e volta. Tudo bem, acho que é possível. Pronto. Derrotada. Essa chefe é muito mais fácil do que a chefe inicial do Hades 1. Mas em compensação, eu acho o jogo muito mais difícil. Você lutou com diligência e fereza, mas sem dúvida terá outros aprendizados para além deste limiar. Eu espero com ele. Não. Obrigada, senhora. E se eu não me engano agora, o caldeirão fica disponível para usar. Sempre depois de chefe, tem duas áreas aí de calmaria. Essa área que é o oceano eu achei sensacional, muito legal mesmo. É muito longe do caminho da cruzeira. Olha, Eris, encarnação da discórdia. Você está bem longe da encruziarada, hein, encrenca? Então é aqui que a brincadeira acontece, hein? Não era para você estar treinando ainda? Ela tem um rifle. As coisas mudaram, Eris, mas sabe como é? Agora, com sua licença, tenho algumas urgências a tratar. Sempre com tanta pressa, longe de mim te atrasar, mas vamos ver o que a gente faz alguma coisa a qualquer hora, tá? Aproveite a noite. Oh, uma última coisa. A gente foi abençoada pela Discord. A intenção do vídeo de hoje já foi cumprida, tá? Era mostrar a área inicial, mostrar como é o joguinho. Tá muito bom. Achei bastante interessante que eles disponibilizaram um acesso antecipado. Do nada, né? Do nada. Não teve data de lançamento, não teve nada. Muito bem. Conseguimos chegar na segunda chefe com essa nossa situação inicial. Ela é bem diferente, é tipo uma banda. Banda de sereias. Aqui é possível derrotar cada uma delas por vez, né? É o ideal. Eu prefiro derrotar a baterista primeiro porque ela dá vários danos em área. Venha do dedo... які galera... Eu prefiro que meuים disse que você quer jogar 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 jogar. A hora que ela fecha a concha, a música fica bafada. Da hora. Pronto. Fomos derrotados. Ia ser muito difícil mesmo. Então é isso aí, pessoal. Isso aí, Hades 2. Bem legal, né? Bem legal mesmo. A gente pretende, como eu já mencionei no início, fazer uma gameplay. Depois é fazer uma run só no vídeo. Assim que eu conseguir completar. Mas não sei se isso está muito próximo, viu? Meio complicado. Aqui, as craftarias. Depois de passar pela primeira chefe, a gente consegue craftar coisas só. Craftarmos uma picareta. E agora a gente pode ir aqui para a picareta aqui. Vocês têm que ver aqui. O Taufer, Cilunado. É com isso, é possível garimpar as pedrinhas. Só mostrar um negócio que faltou. Aqui tem a Psyche. Você consegue aumentar o número de slots, né? Para equipar cartas. E aqui as cinzas são gastas para isso aqui. Tem os ossos também, que é gasto para um NPC mercador. Mas ele ainda não está disponível. Isso aqui é maravilhoso, essa carta. Bom, é isso pessoal. Gostou da nossa gameplay de A-Ds 2? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá no início de nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um indie. Acho que ainda é um indie. Não sei se a empresa já está tão grande. Deixe um comentário aí para a gente. A gente se gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.